De novo, ela falou que não dá pra avaliar a banda uma vez só que elas passam pro programa. Então já estão convidados a ensaiar mais um pouquinho e voltar pra cá. Manda bala. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Foncésar, Mauro e Rinaldo. Mas antes da banda arrasar, o Daniel tem uma pergunta. Certo. Vocês acham que é imprescindível pro Rode ser, antes de ser o Rode, ser um músico? Ah, tã-nã! Tinha que fazer, tinha que fazer clima. Eu acho que sim. Deixa eles pensar na pergunta. Eu acho que sim. Pelo menos ter noção do instrumento que ele vai dar, que ele vai dar a assessoria dele. Quer dizer que na sua opinião, um cara que não é músico, ele não pode ser Rode? Não, não. Na dele pode ser. Conscrição, tem um handicap a mais. Se ele é consciência, tem um handicap a mais. Eu acho que é um conhecimento a mais, mas eu conheço ótimos Rodes de primeira linha que não tocam uma nota de nada. E... Até Rode Internacional lá de fora. Eu sou amigo de um Rode do Marillion. Rode de bateria, que trabalhou com o Aerosmith vários anos. Não toca uma nota de bateria. Não senta na bateria, não tira som. Rode de primeira. Mas é um dos melhores Rodes daquele meio deles, né? Ele senta, toca alguma coisinha, mas nada. Não é baterista, toca mal pra caramba. Você, Daniel, você só contrataria um músico, é isso? Não, não. Eu acho que ele tá afim de ser Rode. Ah, é bom pra mim. Não, mas eu já recebi propósito. Eu já recebi propósito. Eu já recebi. O que falar? O que dizer? Agora Existe você Eu vivo embriagado em pensamento, um raciocínio de bebê. Quando você vem, me rapta e eu volto a ser alguém. Criança, eu sei que já não sou, não saio mendigando mais, amor. Mas com você aqui, o céu é logo ali. O que falar? O que dizer? Só sei você? Só sei você. Foi o destino que roubou você de mim. Sim, foi ele quem quis. O destino te deixou tímida e você nem percebeu. De esse amor que afastou de mim. Assim, assim... O que falar, o que dizer Agora existe você Canções banais repetam direitinho o que eu quis dizer Agora existe você Eu vivo embriagado em pensamento, raciocínios de bebê Quando você vem me raptar eu volto a ser alguém Criança eu sei que já não sou Não saio me indicando mais amor Mas com você aqui, o céu é logo ali E o que falar, o que dizer Só sei como você